Infelizmente, não. Infelizmente, para o Brasil, eu acho que não vão cumprir. Se forem a cadeia, vão sair muito breve, vão ficar em um espaço muito pequeno. E isso eu acho que é muito mal para o país, o mau exemplo que está sendo dado. Provavelmente não, eu não creio muito nessa pena que eles vão cumprir, não. Porque a gente vive num país onde quem tem o poder, ele sempre se esquiva da responsabilidade. E sempre consegue se esvair, consegue sair, sempre da forma mais fácil do mundo, da responsabilidade que lhe é imputada. Na verdade, a gente já tem visto outras pessoas que passaram por esse processo, que até hoje estão cumprindo penas muito saudáveis, muito suaves, sem nem, como se pode dizer, realmente ser uma pena. Pelo contrário, eu acho que até uma bonificação pelo erro que eles fizeram, né? Que eles roubaram tanto e vão pagar tão pouco. Eu acho que deveria ser realmente confiscado tudo que eles têm, né? E realmente se fazer valer a lei, tanto para quem tem dinheiro como para quem não tem. Eu penso dessa forma. Eu acho muito difícil fazer uma afirmação categórica. A mim parece que, nesse momento, eles estão fazendo um arrumadinho, né? Pelo que eu li, superficialmente, Zé Genuíno, parece que não tem lugar nas prisões e tal, está todo esse bafafá. Mas eu acredito que alguns cumpram. Acho que alguns vão cumprir, sim. Acho que a sociedade vai, especialmente a mídia, vai pressionar. E eu acho que alguns deles vão cumprir, sim. Outros não. Outros vão conseguir, vão conseguir cumprir liberdade. Isso vai depender do tamanho da pena, né? Do histórico de cada um. Tem toda essa parte do processo penal aí que a gente desconhece. Mas eu acho que alguns deles vão para a cadeia, sim. Infelizmente, eu não acredito. Eu acho que eles podem cumprir parte dessa pena curta e, em seguida, ser liberados com uma desculpa, com o nome de alguma coisa qualquer. Porque, infelizmente, eu acho que ainda está muito politizado essa situação e, como o partido deles ainda está no poder, acho um pouco provável. Olha, eu tenho 52 anos e conheço bem o judiciário do Brasil e a política brasileira. Isso é mais uma perca de tempo que, desses magnatas que nós criamos no país, demos poder a esses magnatas e eles não vão para lugar nenhum. Eles vão zufruir ainda de nossa fortuna, nosso dinheiro e não vão resolver em nada. E, sobre o Mensalão, está incompleto. Porque, se tivesse, quisesse fazer a coisa certa, o ex-presidente tinha que estar envolvido, muito envolvido, em fazer parte desse grupo que garfou nosso país e estão aí fazendo graça para a imprensa brasileira. Eles não vão presos coisa nenhuma. Isso é mais uma perca de tempo, é mais uma mídia que se joga fora para a nação enganar mais uma vez a nação brasileira.